Olá pessoal, tudo bem? Tô eu aqui de novo, Cacau Bora ver vídeo de comprinha? Eu sei que vocês adoram E eu também adoro E eu fui sair com a Luana Que ela queria fazer umas comprinhas Inclusive nem vou mostrar Porque ela já levou direto pro quarto dela Pra mostrar pra amiga Eu vou mostrar só as minhas, tá? E não são muitas coisas Mas eu quis me mostrar aqui pra vocês Até porque tem muita gente da Suíça Se você tiver Dando bobeira por aí Você vai ver que tá perdendo Tem muita coisa boa e barata Nas promoções, tá bom? E também pro pessoal do Brasil Ver como que promoção na Suíça É promoção de verdade Vocês vão reparar ao longo do vídeo Que eu comprei muita coisa Que eu vou usar no verão, inclusive, tá bom? Este shortinho preto Pretinho básico Ele tem essa estampa de cobra Tá vendo? É um pretinho Este eu comprei na Manor Eu peguei o tamanho S Porque não tinha o XS, né? Que seria o PP Vai ficar um pouquinho soltinho Mas não tem problema Quem sabe eu recupero os meus dois quilinhos Que tá faltando O preço normal dele era 40 Eu paguei 10 É um shortinho super básico Mas super usável no verão Sim, eu uso shortinho, gente Eu adoro shortinho Ainda mais no verão Eu coloco meu shortinho Minha camisetinha Vou cuidar do meu jardim Vou cuidar da minha casa Aí eu peguei este também Que é exatamente o mesmo modelo Porém azul Tá vendo? Tipo cobrinha Animal print E a mesma coisa, né? Claro Custava 40 Eu paguei 10 Não reparem as unhas da Cacau Tá, gente? Tá sem fazer Aí eu peguei também na Manor Esta camiseta Baby look básica Ela tem esses detalhes em pedrinha Bordadinha em pedrinha O preço normal dela era 40 E eu paguei 5 francos Lembrando que A malha é muito boa, tá, gente? Eu já falei pra vocês Eu gosto de coisa barata Mas tem que ser boa E pra terminar com as da Manor Que são 4 peças repetidas, né? Praticamente Mas por esse preço, né? A outra camisetinha é essa Mesma, exatamente a mesma coisa Porém preta Com os mesmos bordadinhos E a mesma camiseta, gente De 40 por 5 É muito desconto, né, gente? E é uma camisetinha muito usável Uma baby look Uma baby look Que eu adoro Camisetinhas baby look Bela Nem pense em fazer xixi no tapete, hein? Você vai apanhar na bunda Aí vamos pra Zara Na Zara Eu peguei essa blusa Tipo morcego Tipo morcego Eu tenho várias blusas De todas as cores Essa aqui tem uma pequena diferença Das outras que eu tenho Que é esse transparente aqui, ó Na área do ombro aqui Fica transparente no ombro Mas tirando isso É a mesma coisa Das outras que eu já tenho Ela tem esse fecho Esse zíper Nas costas E eu Eu paguei O preço normal Era 26 E eu paguei 10 Aí tem também Este suéter Basiquinho também Tem esse sanfonado Embaixo O mesmo Na gola Ele não é de malha, tá? Ele é tipo um Meio sintético Eu não sei falar o nome Desse Desse material Mas é bonitinho Eu achei bonitinho Diferente Dá um arzinho assim Mais sofisticado No suéter Simples E ele custou bem baratinho também O preço normal era 50 E eu paguei 15 Também peguei este suéter Que eu já tava namorando lá Eu acho que desde o ano passado Esse suéter tá lá Se eu não me engano Ele é assim, ó Compridinho Ele pega Ele tampa o bumbum É um suéter Bem básico A única coisa Que ele tem Pra dar um charmezinho É essa traseira dele aí Que é mais compridinha E a manga Tá vendo? Que dá essa dobrada aqui Mas ela é pregada aqui, ó Não tem como desdobrar Então Ele é bem básico mesmo Só com esse charmezinho O preço normal Era 60 E eu paguei 20 E a última peça de hoje É este macacão Que eu encontrei Eu já tive um macacão desse Mas em algum momento da minha vida Eu dei pra alguém Hoje eu encontrei outro Deixa eu levantar aqui Pra vocês verem melhor Ele é assim, ó Um macacão Basicão Assim Tipo Boyfriend Você coloca um cinto Ou não E só tinha Era a última peça Que tinha lá E por minha sorte Pra minha felicidade Era o meu tamanho Ele custava 120 E eu paguei 30 Tá? Então essa foi a última peça Das comprinhas de hoje As minhas, né gente? Porque eu comprei Como eu já falei Eu comprei hoje Pra família toda Opa Comprei pro Lucas Pro Pedro Pra Luana Só não comprei pro marido Eu já comprei Eu antigamente Comprava muita roupa Pro meu marido Mas ele não gosta Ele pediu pra eu não comprar Porque ele prefere escolher As roupas dele Então tá bom Eu não comprei mais roupa pra ele De vez em quando ele fala Ai, comprou pra todo mundo Não comprou pra mim Também esse povo Nunca sabe o que quer, né? Pede pra eu não comprar Depois reclama Porque não comprou Mas tá bom E pra você que perguntou No vídeo passado Desculpa Eu não tive tempo ainda De responder ninguém, tá? Tô na correria Minha filha quis sair Pra fazer compra Já tinha um tempinho Que ela queria sair Pra fazer compra Uma pena que ela não deixou As coisas dela aqui Pra eu mostrar pra vocês Você que me perguntou Sobre o meu batom Batom, gente É o mesmo de sempre É o Flat Out Fabulous Da MAC, tá? Bela Deixa eu ver se ele tá aqui É este aqui, ó Tá? Que é um dos meus batons favoritos do momento Vocês conseguem ler? Tá de cabeça pra baixo? Flat Out Fabulous Acho que é isso mesmo A minha lupa não tá aqui Mas é isso mesmo Flat Out Fabulous Da MAC, tá bom? Ele é realmente muito lindo Toda vez que eu uso esse batom No vídeo Alguém pergunta Que batom é esse? É sempre o mesmo, tá? Um beijo da Cacau Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vapt Vapt Comprinha Já quis mostrar Porque, né? Eu pretendo usar Eu não gosto de mostrar Depois que eu já usei Tá bom? Fiquem todas com Deus E até o próximo vídeo Qualquer dúvida Só deixar aí nos recados Que eu te respondo Pro pessoal da Suíça Essas roupas Eu comprei Na Zara Do Glatcentrum Tá bom? Mas eu não gosto Da Zara do Glatcentrum Eu prefiro da Iemoli Tem mais opção Beijo Tchau Tchau